Bom, então, estamos hoje com mais uma palestra do nosso ciclo de palestras de computação e ética na sociedade contemporânea. Hoje estamos com o tema efervescente, urna eletrônica ou voto remoto, segurança e blockchain. Então, tudo que a gente quer discutir e saber hoje em dia, estamos com esse tema aqui. E aí eu vou pedir que Rita apresente a nossa palestrante de hoje. Rita foi, inclusive, quem sugeriu a presença aqui, da Tatiana. Então, Rita, por favor. Obrigada, professora Débora. Boa noite a todas e todos. É com o imenso prazer que a gente apresenta a Tatiana Rivoredo, que é membro fundadora da Oxford Blockchain Foundation. Ela também é digital representante da European Law Observatory on New Technologies. Ela também é especialista em aplicativos de negócios blockchain pelo MIT, Estrategista em blockchain, também pela Universidade de Oxford. Ela é especialista em inteligência artificial e estratégia de negócios pelo MIT. E é especialista em mitigação de riscos cibernéticos pela Harvard University. Ela é convidada pelo Parlamento Europeu para o International Blockchain Conference. Convidada pelo Parlamento Brasileiro para audiência pública sobre blockchain criptoativos. É autora de livros como blockchain, tudo a ver, tudo o que você precisa saber. E blockchain, DC, DBDC. DEF e Stablecoins. Qual o futuro do dinheiro? Ela participou dos maiores eventos mundiais de novas tecnologias, como o World Web Forum, o Business of Blockchain, o Blockchain e Fintech Symposium, pela SED Business School, da Universidade de Oxford. E ela está aqui conosco hoje para falar desse tema tão instigante e tão atual que é a votação, especialmente utilizando essa nova tecnologia, que é uma tecnologia disruptiva, que está sendo cada vez mais difundida e conhecida e aplicada em diversas áreas. Então, Tatiana, a palavra é sua. Fica à vontade. Muito obrigada, Rita. Queria agradecer o convite também ao professor Paul, Débora, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Não vou me demorar muito, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para falar. Minha exposição não vai ser longa, mas acredito que tenham aí bastante dúvidas. Eu faço parte de um grupo de blockchain, do Government Blockchain Association, que tem sede nos Estados Unidos, e a gente está ajudando aí o governo do Canadá e dos Estados Unidos a implantar votação remota, não especificamente em blockchain, mas claro que eu estou puxando a sardinha para esse lado. Acredito que eu tenha alguma coisa para contribuir aí com vocês. Então, eu vou compartilhar aí minha tela, vocês só avisem se está tudo ok aí em termos de áudio. Já está compartilhado, não é? Ok, o áudio está ótimo e a tela está chegando, não é? Só está sem o slide. Agora, estamos com o slide. Entrou, não é? Entrou. Então, tá. Eu vou dar um panorama, então, para vocês sobre a tecnologia blockchain, porque nem todo mundo sabe o que é essa nova tecnologia ou conjuntos de tecnologia, como eu gosto de dizer. Aí eu vou falar um pouquinho aí sobre o dilema atual que nós temos entre as mudanças de era, vou falar um pouco da relação entre a legislação e a tecnologia, que eu acredito que são caminhos que a gente tem que seguir em conjunto para conseguir migrar aí para um sistema de votação remoto, que na minha concepção é o melhor atualmente, apesar de algumas questões que precisam ser resolvidas. Vou falar um pouquinho do sistema de votação atual aí na era digital, trazer alguns casos de projeto piloto pelo mundo que já existem em blockchain e como é que está aí a solução de blockchain online voting nos Estados Unidos. Então, aí vamos começar com um panorama aí sobre confiança, gasto duplo, que com certeza vocês devem saber o que é, né? Com o surgimento do primeiro blockchain em 2008, quando o Satoshi Nakamoto publicou o paper do Bitcoin, e aí o primeiro blockchain do Bitcoin começou a funcionar lá em 3 de janeiro de 2009, nós tivemos aí pela primeira vez uma mudança em séculos na maneira como nós interagimos uns com os outros, não só na internet, mas também na relação aí entre pessoas, pessoas e governos, empresas e governos, porque pela primeira vez com a tecnologia blockchain, a gente conseguiu ter uma intermediação direta, ou seja, até antes do blockchain a gente precisava de um intermediário, de um terceiro intermediário para validar as transações entre as pessoas. Então, se eu, Tatiana, ia numa loja comprar algum produto, era necessário um banco para fazer essa transação bancária, ou no caso da votação, para eu votar, eu preciso aí da justiça eleitoral para estar validando aí que meu voto é válido, realmente cumprir todos os requisitos de votação, não só eu como eleitora, mas também os próprios candidatos. Então, com o surgimento do blockchain, o que aconteceu? Nós tivemos a solução aí do gasto duplo, que como vocês devem saber, nós tínhamos até então a internet da informação, onde os dados na internet são transmitidos através de cópias, então, sempre gosto de dar o exemplo de que, se eu pego o meu WhatsApp e envio aí uma foto do meu WhatsApp para a Rita, a Rita acaba ganhando uma cópia dessa foto e eu continuo com a cópia que eu mandei para ela no meu WhatsApp, porque a transmissão da informação na internet até então era através de cópia de dados. Com o surgimento do blockchain, pela primeira vez você teve aí a escassez na internet, ou seja, você teve efetivamente a transferência de um ativo na internet sem necessidade de um intermediário, de modo que quando agora, hoje, eu envio para a Rita um bitcoin da minha carteira digital, vai sair um bitcoin da minha carteira e a Rita vai receber na carteira dela, ou seja, a tecnologia blockchain trouxe a escassez para os ativos em meio digital. Então, agora nós conseguimos transferir qualquer tipo de ativo pela internet e vejam, pela primeira vez conseguimos transferir propriedade pela internet sem a necessidade dos validadores tradicionais de confiança, como instituições, bancos, governos. E isso permitiu a interação direta em tempo real. Então, o que é importante aqui é a gente gravar que o blockchain solucionou o gasto duplo, todo mundo aí acho que deve conhecer aí o problema dos generais bizantinos, então, pela primeira vez o blockchain solucionou aí aquela questão dos generais bizantinos, lembrando que a transmissão de dados em um blockchain é feita de modos descentralizados, diferente do que nós vivíamos até então. Então, através de redes peer-to-peer, mecanismo de consenso e da criptografia, que são as tecnologias base de um blockchain, nós conseguimos garantir aí a segurança da transmissão de dados e a efetiva transmissão de dado ou de um ativo em meio digital, reduzindo aí a capacidade de adulteração de dados, reduzindo o fraude, reduzindo o erro, mesmo porque você não precisa de intermediários para validar aí as transações. Então, o blockchain trouxe aí a confiança nos dados, ele transmitiu, ele mudou a confiança que antes era conferida por validadores tradicionais de confiança pelos intermediários, o blockchain trouxe essa confiança que antes era dada por um terceiro para os próprios dados. Então, agora, nós temos aí uma trustless network, que assim como o blockchain é chamado também, ou seja, uma rede sem a necessidade de um validador tradicional de confiança, porque a confiança está no próprio mecanismo da rede. Por conta disso, o blockchain, assim como inteligência artificial, energia elétrica, ele é uma tecnologia de núcleo, ou uma GPT, General Proposed Technology, que é aquela tecnologia que, quando surge, ela impacta de uma tal maneira a sociedade que ela transforma a economia global como um todo, todos os setores e indústrias da sociedade, e isso acaba impactando modelos de negócios, relações de governança, instituições em escala global. Se você for ver hoje, não tem um dia onde você não veja uma notícia onde o blockchain é utilizado. E muito em função dessa solução aí, de ter solucionado aí o gasto duplo. Então, aqui a gente tem um panorama blockchain, uma trajetória do blockchain. Desde o início, eu comentei aí que o primeiro blockchain foi o blockchain do Bitcoin, lá em 2008, com o paper do Satoshi Nakamoto, começando a rodar o blockchain do Bitcoin em 3 de janeiro de 2009. E até então, a gente tinha um caso único, que era o uso do blockchain para transferência de um ativo digital, que era o Bitcoin. Isso era o que a gente via até então, e você tem aí um iceberg, que era só o que a gente conseguia ver até então. Mas como o blockchain é uma tecnologia de núcleo e demora mais ou menos 30 anos para a gente ter noção do impacto que essas tecnologias de núcleo causam, a gente não conseguia, na época, enxergar que a gente teria aplicações de blockchain, o uso de blockchains para votação pelo celular, identidades digitais descentralizadas ou identidades autosoberanas, compra e venda de produtos e serviços entre máquinas, registro automático de sinistro. Por exemplo, você tem uma batida de carro, através de inteligência artificial e IoT, esses dados da batida alimentam o blockchain, e aí o blockchain afere se realmente aquele fato ocorreu e libera o pagamento, por exemplo, para o segurado de maneira automática. Isso já existe atualmente. Você tem aí o gerenciamento de energia elétrica, no bairro do Brooklyn, Nova York, tem um experimento desde 2016, onde os moradores do Brooklyn instalaram nas suas casas painéis solares. e eles conseguem gerenciar a energia que eles produzem na casa deles, caso haja algum excedente de energia, eles conseguem transacionar e vender para o vizinho ou comprar até do próprio vizinho, sem a necessidade do uso da rede elétrica da cidade. Você também tem aí marketplaces de dados descentralizados, direitos de acesso de água sendo gerenciados pelo blockchain na Austrália. Então, você tem aí N casos de uso que estão brotando desde o nascimento do primeiro blockchain, mas, como eu disse, a gente ainda está aí no começo dessa jornada, porque até a gente ter a exata dimensão do impacto da tecnologia blockchain entre nós, demora aí uma média de 30 anos. A gente está vendo, por exemplo, a energia elétrica que foi inventada lá em 1800, se não me engano, ela até hoje você descobre novos casos de uso, como os carros autônomos, os carros elétricos. E naquela época, quando a energia elétrica foi inventada, a gente nem imaginava que nós teríamos carro, e muito menos que nós teríamos carros que seriam, cujo combustível seria a própria energia elétrica. Aqui eu trago aqui as possibilidades da tecnologia blockchain, então, ele pode criar, rastrear, verificar, agregar ou melhorar identidade, a informação, conhecimento, a propriedade, seja a propriedade imóvel, propriedade imóvel de carros, além de poder fracionar essa propriedade, por exemplo, você pode pegar um imóvel e dividir em 100 partes, em 100 tokens, cada token representando aí uma parte desse imóvel, por exemplo, e aí, de maneira que toda vez que você receber o aluguel desse imóvel, esse aluguel pode ser repartido e distribuído para 100 pessoas que têm esse token. Você tem também uso de blockchain para possibilidade de acesso, para reputação, da mesma maneira que a gente premia ou classifica lá os motoristas do Uber a gente consegue usar blockchain para ter um Uber em blockchain sem a necessidade da empresa do Uber e isso funcionar de maneira totalmente automática. Claro que a gente tem também aí o uso de blockchain para o voto, que é o nosso assunto principal, e aí praticamente você tem o uso de blockchain por todas as empresas, produtores, fabricantes, governos, credores, investidores, funcionários e por aí vai. Aqui eu vou falar um pouquinho, que eu acho que é bem a área de vocês, eu não sou técnica, não sou formada em computação, minha área, meu background é jurídico e focado em negócios, mas aí eu acabei aprendendo bastante da tecnologia, porque você acaba precisando dela para efetivar os negócios. Eu não mencionei anteriormente, mas eu tenho uma empresa de consultoria novas tecnologias, dentre elas DLT e blockchain. Mas, prosseguindo, eu gostaria de falar um pouquinho aí das webs, um pouquinho dessa transição que a gente está agora, a gente ainda vive, como os senhores sabem, na web 2.0, que usa um sistema centralizado de transmissão e armazenamento de dados, ela é mais focada nas empresas, já vista aí as grandes empresas que dominam hoje a web, como Facebook, Instagram, LinkedIn. E nós estamos com o pezinho já na web 3.0. A gente ainda não vive nessa realidade, mas você já encontra aí algumas aplicações, como o navegador Brave, alguns INS, e alguns apps, alguns aplicativos que já rodam na web 3, que é basicamente, pretende ser descentralizada, unipresente com o uso de Internet of Everything ou Internet para todas as coisas, ou seja, nós queremos internet em todos os dispositivos conectados e interligados numa web de dados. Lembrando que hoje a gente não vive uma web de dados, mas a web 3.0 vai pretender ser uma web de dados, ela vai usar um sistema descentralizado de transmissão e armazenamento de dados e principalmente, e o mais importante, o foco da web 3.0 vai ser o foco no usuário, diferentemente da web 2.0 onde o foco é as empresas. Então, o ser humano vai ser o centro de tudo e é isso que um dos princípios ou o principal princípio da World Web Consortium. Aí, onde o blockchain entra nisso? Como eu disse anteriormente, o blockchain trouxe a escassez na internet, então, ele é um sistema descentralizado de transmissão de dados que usa um mecanismo de consenso para validar as transações e confirmar a veracidade dos registros que ocorrem na rede blockchain e o blockchain tem colaborado já como sendo uma das estruturas que está ajudando a construir a web 3.0. A gente já tem alguns desenvolvimentos de apps, aplicativos descentralizados em blockchain e, como você pode ver, o objetivo do blockchain é bem similar a web 3.0. Eles caminham basicamente na mesma linha, diferentemente do que acontece na web 2.0, que é centralizada, focam em empresa. Então, o que acontece hoje é que os governos acabam olhando para essas novas tecnologias ou para soluções, vamos dizer assim, do mundo real como votação, mas, quando eles olham para a votação, eles se esquecem que nós estamos, que a tecnologia é mutável, ela está sempre em constante evolução e eles se esquecem que nós estamos mudando a maneira como nós vamos transmitir e armazenar dados. Por conta dessa migração da web 2.0 para a web 3.0, quando o governo vai, de repente, pensar num sistema de votação, ele continua lá com aquela cabeça do início da internet ou da web 2.0 onde tudo é descentralizado e ele tem o controle de tudo. Mas, na verdade, nós estamos migrando e você pode ter um exemplo bem claro disso, quando a gente olha aí as legislações de proteção de dados que todas foram feitas pensando em sistemas centralizados de transmissão e armazenamento e, por exemplo, ela deixa, essas leis de proteção de dados deixa de abarcar N hipóteses que já acontecem hoje nas situações que usam a tecnologia blockchain ou outras tecnologias descentralizadas, redes distribuídas, por exemplo. Então, por conta disso, quando você vai falar com os governos, isso eu posso assim, falar com até uma certa propriedade, porque eu tenho bastante contato com governos, eu acabo fazendo parte aí da Government Blockchain Association, a gente tem dialogado bastante com os governos, a gente vê que as preocupações que os governos trazem para não querer votação online, os governos que não estão avançados, vamos dizer assim, eles levantam praticamente três pontos e isso não varia de governo para governo. O primeiro ponto que eles colocam é que uma votação online, uma votação remota é muito perigoso uma violação de privacidade, porque, diferentemente, por exemplo, do sistema bancário, onde você tem uma identidade, etc., na votação móvel, você não tem que gerar uma identidade digital para, a legislação não exige isso para você efetivar uma votação online, você tem também estados, por exemplo, o governo americano, lá nos Estados Unidos, cada estado tem sua regulação de identidade, isso aí acaba dificultando também essa parte, essa questão de privacidade numa votação online. Outro argumento que eles usam bastante é que, por exemplo, os bancos investem muito quantias maciças de dinheiro para a cibersegurança e eles têm infinitamente mais dinheiro do que uma jurisdição eleitoral e, mesmo assim, os bancos são hackeados, se esquecendo que os bancos têm sistemas centralizados, diferentemente do que seria uma votação em blockchain onde nós teríamos as transmissões descentralizadas e, quem sabe, no futuro distribuídas. Outro argumento que eles colocam é que a internet é insegura, que ela foi feita para o acesso, mas não para a proteção de dados. Então, esses basicamente são os três argumentos que os governos argumentam olhando, aí eu coloquei ali em cima o dilema do espelho retrovisor, no sentido de que os governos em vez de olhar para onde nós estamos indo em termos de tecnologia, em termos de mundo, os governos estão sempre olhando para o espelho retrovisor, para o que já aconteceu, para onde a sociedade está caminhando. Então, aqui eu vou falar um pouquinho, já que eu fiz essa introdução da preocupação dos governos com a votação online, aqui eu trago algumas considerações que, quando eu converso com os governos, eu costumo mencionar. Nós estamos aí, já há algum tempo, na era digital, então, a gente viu aí por conta da pandemia, no isolamento, o quanto foi possível, todo mundo, não todas as profissões, claro, mas grande parte das profissões conseguiram migrar para um ambiente remoto e trabalhar, logicamente, com alguma dificuldade porque não estavam acostumados, mas teve empresa que hoje não vai voltar mais a trabalhar remoto, está até entregando já os andares dos escritórios, porque a experiência deu tão certo de trabalhar remoto que, o que foi proporcionado pela internet, e as pessoas já estão aceitando viver, trabalhar remotamente. Isso é um exemplo de onde estamos indo na era digital, que daqui a pouco vai ser uma era fígital, nós vamos ter a fusão do mundo físico com o mundo digital, mas aí isso é outro assunto. Então, o que nós observamos nessa era digital? Que o sistema atual de votação na era digital está totalmente desconexo com a realidade, e aí eu inculco também a votação em ordem eletrônica, porque o que mais a gente vê em dia de votação aqui no Brasil é, por exemplo, o cadeirante que vai na escola e ele não consegue votar porque a escola só tem escada, não tem acesso para cadeirante, ou no caso de um idoso que tem dificuldade de se locomover, vai ter que ir até lá no colégio eleitoral para se registrar lá seu voto na ordem eletrônica, isso é totalmente desconexo com o mundo que nós teremos daqui a pouco, a gente está vendo aí o 5G chegando, se Deus quiser, em breve em todo o Brasil, mas lá fora a internet é muito veloz, claro que vou falar depois um pouquinho sobre as questões de cibersegurança, mas eu sou um tipo de pessoa que acredito que o ser humano pode tudo, e nós estamos caminhando para uma era digital ou uma era digital, e como nós vamos fazer uma votação online, é só questão de tempo, mas nós teremos votação online, seja daqui 30, 40, 50 anos, e aí eu digo votação online no sentido de votação remota, a votação pelo celular, isso faz parte da evolução, acho que vocês já ouviram aquela, os 5 horizontes da inovação em rede, começando com a internet, com a web, depois o cloud, depois a internet móvel, e agora nós estamos no quinto horizonte da inovação em rede, que é o blockchain. Aqui eu trouxe também alguns projetos pilotos de votação remota em blockchain, que é o primeiro caso aí da Colômbia, onde uma organização chama Democracy Earth Foundation, em parceria com o governo da Colômbia, eles fizeram uma votação em blockchain em 2016, inclusive acompanhada pela OCDE, tem um caso de estudo publicado até na OCDE, onde o governo colombiano fez um plebiscito perguntando à população se eles estavam de acordo com um acordo que o governo colombiano tinha feito com as FARC, aquela força revolucionária colombiana. E o interessante nesse caso de uso é que possibilitou que estrangeiros votassem, militares que estavam fora da Colômbia pudessem votar remotamente via celular através de uma aplicação blockchain e o que se percebeu é que houve consideravelmente o aumento da participação na votação, aumentou cerca de 20%, se eu não estou enganada, nesse percentual e também foi possível o que eles chamam de democracia líquida, em vez de só assinalar você vota no fulano, no ciclano, no beltrano, o governo colombiano conseguiu criar perguntas que fossem respondidas de modo mais subjetivo e ter e isso resultou no que eles chamam então de democracia líquida, eu falo isso num artigo que eu escrevi para o Coin Times, depois foi republicado em algumas revistas, depois eu posso passar toda essa lista de artigos se vocês tiverem interesse, mas continuando então, o segundo caso de uso, um projeto pilotório que eu trago é nos Estados Unidos, onde atualmente eles têm 31 condados e Washington também, Washington se é a capital testando rotação online através de um aplicativo que chama Voats, quem tiver iPhone, celular iPhone consegue baixar esse aplicativo, chama VOATZ, eles têm essa empresa tem sido a que está fazendo a maioria desses testes nos Estados Unidos, apesar de terem outras também, então você teve o primeiro caso de uso em West Virginia em 2018, depois Utah, Denver, Colorado, Jackson e uma filha no Oregon fizeram esse teste com votação em blockchain remota em 2019 e então atualmente nós temos 31 condados mais a capital dos Estados Unidos espalhados por cinco estados testando votação em blockchain pelo celular. Agora o Government Blockchain Association está auxiliando o governo do Canadá também com projeto estudo para tentar implantar uma votação em blockchain remota e no Brasil a gente testou as votações em blockchain onde cinco empresas, dentre elas a OriginalMind participou das eleições municipais testando a votação em blockchain mas aí no caso não teve a tentativa de realizar a votação via celular eles pegaram um tablet e a pessoa tinha que realmente ir até lá a jurisdição eleitoral para votar. Como eu tinha mencionado é uma das preocupações do governo é com a violação dos governos e com justificativa é a proteção de dados a violação de dados que pode ocorrer numa votação utilizando a internet os caminhos que eu acho que a gente vai conseguir superar esse desafio é unindo legisladores junto com corpo acadêmico como vocês o pessoal que está envolvido com tecnologia e também a padronização porque um dos argumentos de quem é contra a tecnologia blockchain um dos argumentos que eles trazem é que não há padrões desenvolvidos para uma votação online não há uma certificação federal principalmente nos Estados Unidos para as empresas que estão desenvolvendo a votação em blockchain e isso os governos entendem como necessário e claro que é aqui eu trouxe algumas possibilidades de como a gente pode processar os dados pessoais e comercialmente sensíveis falando em um aspecto mais amplo para possibilitar a proteção de dados em uma votação em blockchain então você tem aí três eu trouxe aí três possibilidades que é processar os dados pessoais fora da blockchain por exemplo quando você vai fazer o onboard de um eleitor no celular para que ele vote pelo celular esse onboard logicamente vai ter que ser feito antes da gente utilizar o aplicativo blockchain para votação e aí provavelmente isso vai ser feito pela justiça eleitoral a justiça eleitoral daqui inclusive já fez reconhecimento facial registro de 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 ID esqueci o nome agora então a questão é como que a justiça eleitoral vai fazer para proteger né todos esses dados pessoais que ela tem fora da rede blockchain uma possibilidade que você tem também para proteção de dados é o uso de blockchains paralelas né blockchains independentes onde você registra aí os dados pessoais numa blockchain privada que anda paralelamente a uma blockchain pública eu escrevi sobre isso no artigo do MIT Tech Review que fala sobre privacidade de blockchains públicas e também o que vai influenciar na proteção de dados no caso de uma votação em blockchain é a escolha do tipo de blockchain né onde você tem que fazer aí uma análise prévia de qual melhor qual a melhor estrutura de um blockchain qual blockchain seria mais aconselhável blockchain público ou blockchain privado qual tipo de permissão né permissionado ou não permissionado isso aí tudo vai depender dos estudos e das discussões que os estrategistas blockchain e os tecnólogos tiverem com o governo e os legisladores né aqui eu trouxe algumas medidas inovadoras de privacidade em blockchains públicos que tem sido usadas já eu digo blockchains públicos que como eles são teoricamente mais descentralizados do que os blockchains privados então a votação em blockchain público na minha visão seria mais segura mas como os dados ficam transparentes né numa blockchain público pelo menos o hash os governos levantam aí essa preocupação mas como manter a privacidade dos eleitores então aí eu trouxe alguns casos que já tem já estão sendo usados principalmente empresas de logística e supply chain que é o zero knowledge proof que é eles são considerados um complemento importante aí nos blockchains públicos porque eles garantem a validade dos dados sem necessidade de divulgar esses dados é mais importante é mais funciona mais ou menos assim claro que os senhores devem saber disso mas naquele jogo onde está o wally imagina que você tem aquele jogo onde está o wally e você tira todo aquele 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 mapa que geralmente você tem que ficar buscando o wally lá e mostra e prova que o wally está lá mas sem mostrar como você chegou naquele resultado o wally no wally no wally acaba sendo importante aí quanto a detalhes de uma transação por exemplo quando você usa preços ou termos que precisam permanecer confidenciais ou vamos supor você tem uma auditoria mas você não pode revelar o preço ou os termos e você quer provar que realmente aquela transação é verdadeira através de uma auditoria mas sem revelar preços e parâmetros então zero no led proof é usado bastante em casos desse tipo a outra hipótese aí é o uso da one morphic encryption que é o tipo de codificação que permite as operações diretas sobre os dados criptografados sem necessidade de descriptografar os dados previamente isso tem sido usado inclusive para uma empresa que chama school chain na área de logística o problema do zero no led proof da one morphic encryption é a lentidão né que ainda como eles são tecnologias ainda imaturas ainda exige muito processamento e são lentas mas a gente está avançando aí então é isso sobre medidas inovadoras de privacidade em blockchains públicos quanto ao aspecto da cibersegurança como eu já disse anteriormente a gente é importante aí identificar o tipo de blockchain se é público, privado, híbrido tem sido usado muito aí soluções híbridas em blockchain para várias indústrias e ainda se é permissionado não ou não porque o planejamento de mitigação de risco cibernético vai variar muito de acordo com o tipo de blockchain e aí você consegue avaliar aí a segurança de um blockchain sempre sobre essas duas óticas né as óticas das capacidades defensivas ou seja, sobre a ótica de quem vai usar o blockchain né o usuário, o projetista, a empresa que está usando o blockchain e também sobre a ótica das capacidades ofensivas que aí é sob a ótica dos invasores então sob a ótica das capacidades defensivas o blockchain ele foi projetado já com certos elementos de segurança intrínsecos né como a natureza distribuída o próprio mecanismo de consenso lá quando os governos se preocupam né que os bancos investem muito dinheiro em cibersegurança eles se esquecem que num blockchain como tem a natureza distribuída naturalmente os blockchains seriam aí mais seguros né mas ainda tem alguns conceitos aí adicionais que estão sendo propostos para aumentar ainda mais o nível de segurança dos blockchains como eu mencionei nas medidas inovadoras dos blockchains públicos homomorphic encryption e ZKP sobre a ótica das capacidades ofensivas ou seja, sobre a ótica dos invasores ainda não tem muitos estudos ou metodologias publicadas ou casos de uso mas a única questão, preocupação que a gente tem visto que pode acontecer os ataques né de DNS essas coisas e é isso que eu tinha para trazer para os senhores espero que tenha sido útil Oi Tatiana, muito bom já tem aluno aqui tem pergunta tem, ótimo então pode ver e Paul e Rita vocês podem ir conduzindo aí as perguntas, certo? deixar Paul e Rita que são mais vinculados à área de blockchain muito bem eu que não sou Rita, vai fica à vontade Rita que é sua área a minha não é Aleph pode abrir o microfone e fazer a pergunta né eu falei eu ia dizer exatamente isso Aleph ele é do ele está conosco aqui porque eu fiz essa divulgação no grupo Gaudi da professora Fabiola e aí o Aleph é especialista que já está quase defendendo né Aleph está terminando o mestrado já defendeu não, não defendi ainda não na verdade eu fiz algumas adaptações na minha proposta né e tenho pesquisado um pouco sobre justamente lotação eletrônica e eu tenho algumas curiosidades da sua opinião Tatiana parabéns pela apresentação uma apresentação excelente muito enriquecedora e a questão é o seguinte quando a gente fala de blockchains públicas privadas eu tenho consciência que vai depender do caso de uso né cada caso é um caso porém eu vejo um processo aí que fica um pouco confuso primeiro é a questão dos custos os custos que seriam gerados para o governo por exemplo o governo brasileiro vai adotar uma proposta de votação eletrônica aplicada aplicando blockchain e vai utilizar por exemplo a arquitetura do Ethereum quais seriam os custos disso ah não Aleph vamos utilizar aqui uma blockchain privada mas na blockchain privada quem seria esses nossos validadores seria o próprio governo isso a gente não estaria centralizando o poder nos governos perante essa rede em si consequentemente a gente ir um pouco do aspecto de descentralização de blockchain e da própria democracia que isso traz outra dúvida que eu tenho estudado bastante e ainda não consegui fechar interessante essas tecnologias para garantir privacidade em blockchains públicos uma das propriedades que a gente tem da blockchain pública é justamente isso que você mencionou bem que é garantir a privacidade do voto do eleitor mas a gente tem sempre uma camada de aplicação envolvida eu tenho eu dou muita credibilidade na tecnologia blockchain até por estar estudando isso há algum tempo mas essa camada de aplicação ainda me deixa confuso como que a gente garantiria a segurança nessa camada de aplicação no protocolo de comunicação entre o meu celular por exemplo o servidor blockchain estaria recebendo isso outro outro quesito que me deixa um pouco assim inseguro como eu vou garantir a privacidade de um usuário por exemplo tem alguns papers que eu li que davam sugestão de uma blockchain para votação eletrônica que emitia alguns tokens esses tokens eram distribuídos em carteiras e os usuários utilizavam por exemplo isso para mitigar a questão do voto duplo porque ele teria um token que poderia gastar uma vez porém só um minuto deixa eu verificar aqui que eu fiz algumas anotações dentro da palestra isso mesmo aí como que ficaria essa etapa dele enviar isso na camada de aplicação como que eu garantiria a privacidade dele registrando a transação por exemplo e é isso obrigado pessoal desculpa qual que eu é Aleph né isso é essa questão dos custos é a gente está é a gente está evoluindo ainda na tecnologia blockchain hoje a gente tem blockchains de terceira geração a gente começou com blockchains de propósito único né que era o blockchain do bitcoin que só tinha contratos inteligentes para validar as transações monetárias depois a gente introduziu aí os contratos inteligentes nos blockchains de segunda geração começando com ethereum aí você teve outros blockchains como eos e e outros e aí agora a gente está vivendo aí um blockchain de terceira geração que está com foco na escalabilidade e aí aqui entre os custos né e com foco na interoperabilidade de blockchains claro que se você tiver usando um ethereum hoje é é caro você vê aí que as taxas quando você tem muita demanda no ethereum quando a gente teve aquele joguinho de crypto kits que bombou lá em 2018 todo mundo queria jogar esse jogo que roda no blockchain ethereum você teve aí uma super valorização das taxas do ether no ethereum é isso aumentou as taxas mas a gente tem que ter em mente que isso a gente está numa fase muito matur muito inicial da tecnologia e isso está sendo resolvido agora o ethereum a gente vai ter aí o ethereum 2.0 que vai migrar de proof of work para proof of stake isso vai é com charding também uso de charding você vai ter milhões de transações por segundo quando tiver isso implementado isso é uma quando o vitalic lá em 2015 pensou no ethereum e implantou o ethereum em 2016 ele já sabia que ele não ia ficar em proof of work tanto que ele começou o estudo para migrar para um proof of stake desde 2016 então essa questão dos cursos custos o que eu posso dizer para você é o seguinte todo mundo muita empresa vem para mim e fala eu quero implantar um hyperled porque é privado é mais barato é só plugar eu não vou ter o custo da infraestrutura só que eu particularmente acredito que daqui 15, 20 anos quem adotou dotch em privada vai ter que migrar mesmo por conta de toda a infraestrutura que a internet está evoluindo então respondendo a sua pergunta atualmente sim os custos são altos para você usar um ethereum de repente você usar uma blockchain privada sai mais barato hoje mas você ter que substituir todo o sistema legado lá na frente porque a sua blockchain privada ficou obsoleta é bem caro também e eu acredito que as taxas vão baixar muito de preço por exemplo no ethereum com essa solução que eles estão criando usando charging que começou lá atrás com o casper e tal aí você tem outros blockchains de terceira geração você tem aí as blockchains de blockchains como o cosmos e a gente está no começo a gente está criando as coisas como foi lá atrás na internet que a gente teve que criar tudo moldem e tal com relação a centralização nos governos que você perguntou dos nodes como que funcionaria por exemplo cada estado do Brasil seria um node poderia ser seria optar se por usar uma blockchain privada ou uma blockchain híbrida também você pode ter essa opção de usar uma blockchain híbrida onde você põe a blockchain híbrida atualmente dependendo da indústria é a melhor dos mundos você pode usar os benefícios de uma blockchain pública com uma descentralização e usar aí uma o lado bom da blockchain privada para proteção de dados por exemplo atualmente você tem um controle maior da proteção de dados numa blockchain privada sem dúvida mas você tem esse problema aí como você bem mencionou que é mais centralizada e aí vai acabar centralizando aí nos governos o que eu posso dizer com relação a isso é que as coisas estão sendo feitas estão sendo desenvolvidas a gente não tem uma resposta pronta para tudo porque a própria infraestrutura está sendo desenvolvida com relação a segurança né eu não mencionei mas assim pelo que eu tenho visto a maior preocupação de cibersegurança não está nos blockchains em si mesmo na camada de aplicação eu diria que está as vulnerabilidades elas estão por exemplo num código fora da cadeia ou nos bancos de dados e apis né que fazem essa essa ligação na vulnerabilidade da infraestrutura subjacente no uso incorreto de criptografia ou até na exposição de um armazenamento de chave não na arquitetura blockchain em si e o único fator que eu vejo assim de problema de cibersegurança em blockchains é nos contratos inteligentes que eu acho que é aí que é a porta de entrada de todos os problemas de risco cibernético não sei se eu consegui te responder conseguiu foi ótimo o seu posicionamento e eu concordo bastante com você sobre essa preocupação nas tecnologias subjacentes por exemplo se a gente tem um hardware com um nó embarcado blockchain lá dentro eu conseguiria ver bastante segurança nisso porém quando a gente coloca isso na internet aí já me deixa meio balançado justamente por não confiar tanto nos protocolos e tecnologias subjacentes não na blockchain mas o que está por fora até a gente conseguir armazenar a transação validar a transação e estar lá bonitinha tem todo um percurso que vai tramitar por rede vai passar justamente por APIs por protocolos e etc mas ótimo ótimo consigo responder sim muito obrigado pela excelente palestra então eu te agradeço eu vi ali que tem uma pergunta de energia e para o Fofor que adoro esse assunto eu vou compartilhar um artigo que eu acho que é melhor do que eu responder essa pergunta de por Fofor que gastar muita energia afinal tem uma pesquisa da CoinShares que é a maior gerenciadora de ativos da Europa que ela foi em todas as mineradoras que existem no mundo desde na época na China também mas agora a gente está mais com mineração nos Estados Unidos depois desse que a China acabou com a mineração lá mas segundo essa pesquisa 70% da tecnologia que usava no Fofor que agora já está vindo de energia renovável eu conheço várias mineradoras nos Estados Unidos posso citar aqui Quebec a mesma Flórida agora está entrando nisso vai usar energia renovável Texas então é relativo usa muita energia mas qual que é a fonte a fonte é uma energia limpa renovável ou é uma fonte que vem de carvão e energia elétrica a mesma coisa eu posso falar com relação aos carros elétricos eu fui ver o Tesla do Elon Musk e aí eu descobri que para você carregar o Tesla do Elon Musk você tem que plugar lá naquelas baterias enormes que eles vão colocar nas estradas isso quer dizer que se essa bateria utilizar a energia do país que é a carvão o carro do Elon Musk é um poluidor então isso varia muito principalmente qual que é a fonte energética mas para assim responder bem detalhadamente eu vou compartilhar um artigo aqui que eu vou procurar e já já coloco aqui vou procurar o link é mineração eu publiquei no Coin Telegraph e também no ah no MIT é melhor vou pegar o do MIT o artigo chama Bitcoin é um devorador de energia suja ou renovável esse é o artigo que também foi publicado na no MIT Tech Review Brasil coloquei o link aí ah aqui outra pergunta blockchains precisam de proof of work não você tem já vi mais de 30 mecanismos de consenso né você tem proof of work proof of authority que é muito usado por empresas de energia proof of stake prova delegada de proof of stake proof of stake que é prova de participação é eu falo de alguns desses mecanismos de consenso no meu livro mas acho que eu vou acabar publicando um artigo sobre isso né mas em breve por que usar proof of work porque até hoje é o mais eficiente você não tem gasto duplo em proof of work nos outros mecanismos de consenso aumenta muito a chance de você ter e você já teve hackeamento em quase todos os outros mecanismos de consenso que existem menos no proof of work então por exemplo se você quer rodar um sistema monetário na internet como é o bitcoin que você precisa de muita segurança cibernética o aconselhável é você usar proof of work porque se você partir para outro mecanismo de consenso a chance de você ter um ataque cibernético aumenta muito é o melhor usar proof of work depende do seu projeto eu tenho projetos que não é legal trabalhar com proof of work é melhor usar proof of authority como nesses casos de energia que eu citei para vocês isso vai depender muito do projeto do uso quem vai usar quanto você precisa de velocidade nas transações se você precisa de um alto nível de segurança ou não mas eu diria que se você vai mexer com aspecto monetário proof of work é o melhor se você vai mexer com outra indústria como supply chain cadeia de suprimentos não necessariamente você vai precisar de proof of work você está mutada Rita ai desculpa o Eric ele fez várias considerações aqui no chat e também fez uma pergunta você não quer entrar Eric para perguntar abrir sua câmera é uma boa oportunidade é que você nos ouve não eu acho que ele disse que não tem como então se você quiser reformular sua pergunta eu posso ler aqui vai ficar mais fácil o Danilo Marques também fez as considerações a respeito da questão socioeconômica do país então ele diz que por incrível que pareça ainda existem milhares de pessoas que não têm acessibilidade a tecnologia nem segundo segundo a agência Brasil em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet em cada desculpa um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet e isso representa 46 milhões de pessoas que não acessam a rede isso é uma realidade eu posso comentar isso é um problema não só no voto remoto mas eu acho que é um problema para o Brasil tem um artigo que eu publiquei no LinkedIn que fala sobre que nós precisamos de uma regulação de blockchain mas no sentido de padronizar para as empresas poderem usar a blockchain como uma solução de indústria por exemplo e que a gente está ficando para trás porque países como Singapura Coreia do Sul principalmente os países asiáticos eles estão anos luz em termos de tecnologia mesmo a China e a gente vai continuar como mero exportador de commodity até que a commodity não seja tão essencial assim porque você está vendo outros países que já estão fazendo fazendas do mar e etc então essa questão de falta da internet não é só uma questão um problema de votação eu acho que é um problema de subdesenvolvimento do país que se não for resolvido não vai ser só a votação que vai ter problema a gente economicamente vai ter problema e a gente vai ter aí uma massa de cidadãos de analfabetos digitais vai inclusive você vai ter aquele abismo de trabalho as pessoas não vão conseguir trabalho porque elas não sabem o mínimo a gente já está já enfrenta isso na indústria com profissões normais eu queria aproveitar então o gancho e perguntar você falou na sua palestra que você é uma pessoa otimista que você acredita que as pessoas podem fazer tudo o que desejam e aí a sua experiência no parlamento brasileiro trouxe para você uma esperança de que a gente pode mudar ou fazer alguma legislação nesse sentido em breve tempo eu acredito nos profissionais da ciência da computação nos profissionais de comunicação é blockchain veio para quebrar esse tipo de parâmetro também a gente a nossa solução não está nos governos né o blockchain é feito por pessoas e para pessoas as redes são distribuídas a gente é tudo decidido coletivamente no blockchain e é assim que eu vejo também o mundo e para que isso fosse possível várias pessoas colaboraram para a gente chegar até aqui não vou nem falar do surgimento da internet mas se a gente for pegar o blockchain mais especificamente né desde os anos 80 que você tem estudos de criptomoedas né como criar uma moeda virtual e para que isso culminasse no primeiro blockchain do bitcoin você teve N pessoas que colaboraram para isso né recentemente eu tive em Washington conheci o Stornetta que é um dos das pessoas que são citadas no white paper do bitcoin no caso ele é citado três vezes no white paper do bitcoin eu conversando com ele ele também é um otimista e ele acredita que blockchain por exemplo tem tudo a ver com o governo americano com o governo não com os Estados Unidos porque lá é o país da liberdade onde as pessoas é que fizeram o país e não os políticos o seu áudio travou aqui o seu vídeo travou então não dá para pegar as últimas coisas que você falou desde desde quando é eu estava dizendo que o Stornetta Scott Stornetta que é citado por três vezes eu tive o prazer de conhecê-lo em Washington quando eu fui agora eu fui no Senado americano falar de blockchain também mas mais focado em legislação de DeFi e lá um dos palestrantes e eu tive o prazer de conhecê-lo é o Scott Stornetta que é uma das pessoas que colaborou para que o blockchain fosse possível ele criou lá o timestamp que a gente tem no bloco solucionou aí algumas questões aplicando Merkle Tree mas além dele você teve N pessoas como David Sean que foi que publicou o primeiro trabalho lá em 1980 falando do uso de redes distribuídas para a criação de uma do e-cash da primeira moeda virtual você tem aí N pessoas que colaboraram para que nós tivéssemos essa tecnologia tão disruptiva então quando eu falo que eu sou otimista eu sou otimista no sentido de que nós pessoas e principalmente em grupo coletivamente principalmente em grupo e coletivamente vamos conseguir acho que travou aqui o meu áudio é agora travou realmente mas estava dando para ouvir né será que vale a pena ela sair e entrar de novo ela já caiu é verdade é vamos aguardar ela retornar e e aí depois Rita você lê então a pergunta do Eric né já que ele disse que não não tem como sim e eu acho que tínhamos outras perguntas também é tínhamos perguntas também lá então você qual é essas perguntas eu estou aqui acompanhando embora ela também esteja né ela está lendo lá até ela fez lá no início olá voltei vocês estão me vendo ainda não só ouvindo pronto acho que foi voltou está voltando agora pronto Rita que sumiu não eu estou aqui eu saí porque eu não sabia se podia de repente atrapalhar eu acabei voltando para a rede do celular que minha rede o wi-fi estava ruim aqui mas vocês estão me ouvindo bem sim perfeitamente então vamos retomar sim estava muito interessante essa colocação que você fez do senado agora a imagem sumiu para mim ah deixa eu ligar aqui de novo e agora voltou 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 então onde que eu parei se vocês quiserem me dar um help aí no chat então ah tá estava falando da minha experiência lá no senado que eu conheci o estorneto e a gente conversando ele falando que blockchain ele achava que tinha tudo a ver com os Estados Unidos porque é um país que foi feito pelas pessoas e para as pessoas então eu penso mais ou menos parecido né no sentido de que como eu mencionei no começo blockchain veio para mudar aí pela primeira vez em séculos a interação entre cidadãos cidadãos e governos cidadãos e empresas porque pela primeira vez agora nós temos a interação direta entre as pessoas sem a necessidade de intermediários ou validadores tradicionais de confiança e se você perceber isso tem tudo a ver também com a web 3.0 que ela quer ser descentralizada distribuída e com foco no ser humano então acho que é possível sim a gente reverter vamos dizer essa questão país aí com falta de acesso à internet se nós atuarmos aí coletivamente cada um fizer aí muito bem aí sua parte vocês na área da tecnologia eu na área de negócios trabalhando em conjuntos de preferência unindo aí academia indústria eu acredito sim que a gente pode reverter esse cenário então o Vitor ele pergunta que sobre a segurança pública se existe algum tipo de aplicação que você conheça nessa área é em blockchain ou focado em votação não ele faz menção a blockchain mesmo é vai ser publicado agora no MIT um artigo que eu escrevi sobre blockchain daqui a 50 anos onde eu faço umas previsões me arrisco fazer algumas previsões de blockchain e nesse o título desse artigo é blockchain como a plataforma base para modelos de negócios e uma sociedade descentralizada onde a gente vai ter eu comento que a gente vai ter aí todo o sistema das cidades as smart cities rodando na web 3 e sendo gerenciado em blockchains de maneira que você vai ter aí várias câmeras de segurança todas interligadas com a internet das coisas e sendo validadas esses dados ou esse registro de dados em blockchain então nesse sentido tem também uso de blockchain com drones e aí a gente sabe que tem uso de drones pela indústria militar né tem alguns casos de uso de blockchain com drones não só nessa parte de segurança seria isso mas também uso de blockchain com drones para entregas de correio medicamento nas casas né não sei se eu respondi a pergunta dele bom então o Eric ele fez uma reformulação da pergunta e aí ele dá uma opinião dizendo que ele acha que no momento atual tais avanços em relação à internet das coisas ainda apresentam muitos riscos à segurança e privacidade dos usuários além de expô-los a ataques então ele pergunta o que seria feito para impedir tais coisas para garantir a segurança da evolução da internet de todas as coisas é isso é uma questão que vou ser sincera que escapa ao meu conhecimento porque eu estudo muito a internet das coisas como sendo usada de oráculo para alimentar blockchains mas a gente tem um ditado que em blockchain que chama garbage in garbage out ou seja se você imputa dados péssimos dados seja através de IoT ou qualquer outra tecnologia no blockchain o blockchain nesse sentido entre aspas ele é burro ele vai registrar um dado ruim se você registrar nele um dado ruim então ele vai processar um dado ruim e quem tem que fazer esse papel de averiguar aí essa parte de imputação de dados junto com a internet das coisas seria a inteligência artificial mas respondendo como fazer a segurança de internet das coisas eu infelizmente não posso te ajudar porque não é minha área de expertise então o Leonardo ele faz outra pergunta como podemos entender a propriedade intelectual na blockchain atualmente vemos diversas coleções de NFTs por exemplo da Ethereum chegando em outras blockchains como o Tron através de outras pessoas que não as criadoras originais está muda Tatiana o áudio agora vou compartilhar um link com vocês um artigo que eu publiquei na Exame que fala dos aspectos jurídicos inclusive dessa questão de propriedade intelectual que se chama NFT sobre a ótica jurídica e aí eu acho que pode ajudar ou pelo menos com certeza responder a pergunta dele que como é um assunto bem vasto mas eu coloquei aí o link mas aborda essa questão da propriedade intelectual como que o blockchain está empoderando os criadores de conteúdo que antes eram subjudados a maioria dos grupos eram donos das plataformas ou os próprios atravessadores ou intermediadores dos produtos e serviços dos criadores de conteúdo criavam nesse sentido que o blockchain veio a premiar quem realmente produz esse conteúdo seja na internet seja o conteúdo físico Leonardo se você quiser abrir sua câmera fica à vontade teve alguém que estava falando de metaverso também a preocupação com o hackeamento de óculos no metaverso o uso do meta eu particularmente torço que nós tenhamos aí não empresas como a meta como o Facebook dominando o mundo dos metaversos eu torço para que nós sigamos aí com a web3 descentralizada e não com essas plataformas sociais dominando o cenário futuro o Eric complementa que tem também uma preocupação específica com os anúncios ele está falando das empresas agora estarem entrando no metaverso através de NFT e anunciando seus produtos nesse sentido ele respondeu que sim Tatiana seu microfone está montado deixa eu desmutar aqui é a gente está construindo aí esses mundos virtuais é tudo muito novo será que a gente vai ter uma polícia ou os governos vão começar a legislar sobre metaverso sobre metaverso acho isso aí é muito novo o que eu posso dizer é que isso já tinha sido previsto lá na década de 70 final da década de 70 nos anos 80 quando os primeiros tecnólogos da internet estavam discutindo a evolução da internet eles já viam aí os metaversos como uma evolução natural da internet apesar de que muita gente não gosta muito desse conceito de que metaverso seria a evolução da internet mas a internet seria até um espaço mais amplo que o que o metaverso é é a gente não tem ideia como vai ser daqui a 50 anos isso aí não tem como saber mais alguma pergunta pessoal mas essa questão de metaverso eu posso colocar e o momento disso talvez seja um artigo que eu escrevi sobre como que os NFTs é impulsionados da tecnologia blockchain viabilizando aí os metaversos funcionais aqui o artigo tem outro aqui que eu acho que até está melhor porque esse da exames acaba botando muita propaganda peraí BIN cripto não não vamos ver já compartilhei com vocês deixa eu só abrir aqui para mim achei aqui mas podem fazer mais perguntas se tem a vontade aqui eu tenho algumas perguntas sobre o tempo da palestra eu fiquei interessado nesse conceito de democracia líquida e eu queria saber se você poderia citar alguns exemplos das perguntas que foram feitas na Colômbia achei bem legal e a outra questão assim eu tinha essa você passou esse link sobre a energia suja ou energia limpa mas na verdade nos dois casos por favor que acaba sendo um devorador de energia então dizer que a energia é limpa eu sou assim meio reticente porque de qualquer forma um consumo exagerado de energia por 6 bilhões de seres humanos ou mais isso aí não cabe no planeta não existe energia renovável suficiente para tudo isso então essas questões não tem alternativa menos cara assim energeticamente e a terceira coisa assim só finalizando se você puder essa questão do gasto duplo que está sendo resolvido assim eu os dados por exemplo a foto que a gente manda no ZAB que está sendo replicada duas vezes onde ela fica no caso de um blockchain assim porque ela tem que existir em algum lugar e aí esse lugar é único ou ele não é compartilhado pela rede da rede do blockchain enfim é isso é essa a primeira pergunta sobre energia e gasto duplo essa terceira pergunta sobre energia e gasto duplo também acho que se você ler esse artigo que eu compartilhei sobre blockchain e energia que eu fiz para coin telegraph eu explico bem detalhadamente a importância como que o gasto duplo aconteceu deixa eu ver aqui e aí eu faço um retrospecto desde deixa eu botar um do MIT também que pode ser que ajude mais também a gente usa tudo é energia né na verdade tudo é energia a gente quando o ser humano lá atrás começou a usar animal para ajudar na lavoura nós tivemos que alimentar os animais para que eles ficassem cativos tivessem energia para produzir nosso alimento à medida que a sociedade foi foi evoluindo nós começamos a usar máquinas e aí começamos a usar energia carvão para poder viabilizar a revolução industrial e ter as as indústrias produzindo aí desde cadeiras televisões tudo isso demanda energia seja energia através do alimento que a gente ingere para a gente desempenhar nossas atividades diárias até a energia que a gente usa aí para as máquinas ou mesmo por exemplo quando a gente estava na guerra teve uma 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 um computador feito pelo vocês estão me ouvindo ou não? É isso estava picotando um pouco deixa eu ver se eu melhoro aqui essa internet bom como eu estou dizendo tudo no mundo é energia a gente usa energia para se alimentar a gente tem que se alimentar para poder acordar de manhã e ter disposição para a gente fazer nossas atividades diárias a gente teve que usar energia para alimentar os animais lá na na antiguidade quando eles começaram a usar a gente na lavoura o alimento que a gente tinha que partilhar com os animais gerava a energia necessária para eles nos proporcionarem os benefícios trabalhando na lavoura quando depois veio a revolução industrial e a gente usou carvão para poder viabilizar o progresso da humanidade então a questão é ver eu acredito que a questão está aonde que essa energia é usada para que que ela é usada isso é um ponto é bom você ter um sistema onde você é totalmente descentralizado um sistema monetário por exemplo que é totalmente descentralizado onde você não precisa das instituições das instituições bancárias que usam inclusive inúmeros estabelecimentos papel computador tudo isso é gasto de energia as luzes que todas as instituições bancárias usam no mundo também está gastando energia e tem um comparativo sobre o gasto de energia do sistema financeiro mundial ou o gasto por todos por todo todo o sistema mundial de energia e nesse contexto o bitcoin gasta 1% da energia mundial eu comento isso aí nesses artigos mas eu posso indicar outros artigos também 1% da energia mundial ou 1% em relação a esse número é muito alto estou achando impressionante é aí eu teria eu vou ver se eu tenho o gráfico aqui mas acho que eu não consigo pegar mas desse artigo que eu coloquei do coin telegraph eu cito inclusive a universidade de Cambridge que ela traz esse comparativo de energias entre países energia entre gasto de produtos e aí eu acho que você pode ter um parâmetro melhor com relação a democracia líquida eu estava achando aqui o artigo eu não sei eu não sei se nesse artigo eu coloquei as perguntas mas eu acho que sim e aí você conta nesse artigo colocar no link essas perguntas da democracia líquida e aí a terceira pergunta foi sobre gasto duplo o que é registrado no blockchain não é a foto você não registra uma foto no blockchain você vai registrar o hash que aponta para essa foto o blockchain ele funciona da seguinte maneira você consegue por exemplo pegar toda a biblioteca da internet passar por um processo que chama hash para transformar em valor num valor hash que é um valor alfanumérico de mesmo tamanho e aí é esse valor hash que você vai imputar no bloco do blockchain você vai registrar lá no bloco do blockchain então o que você vai estar transferindo essa informação ou o registro de uma transação no blockchain você não vai estar transferindo como no caso você mencionou aquela foto você vai estar transferindo a representação daquela foto num blockchain não sei se eu consegui te responder aí em poucas palavras mas é tudo bem vou ficar satisfeito obrigado mais alguém gente alguém se interessa em perguntar a Lia que estava muito curiosa que tinha perdido uma parte da apresentação você tem alguma questão Bia eu tenho uma questão mais sobre os NFTs pode fazer mesmo assim porque no mercado de arte tem a galera que critica muito o uso de tem alguns artistas que usam o NFT para vender sua imagem e ganhar um dinheiro e tal e aí tem toda uma corrente que é contra usar o NFT para suas artes digitais né por vários motivos tanto por causa da energia que foi uma parada que você já falou e por milhões de motivos o que você acha assim de usar NFT em arte eu acho que usar NFT em tudo é inevitável não só em arte é para você entender os NFTs já existiam né antes do blockchain mas foi o uso da tecnologia blockchain aplicada aos NFTs que trouxe escassez né que tornou o NFT único que tornou aquela arte única ou aquela ferramenta de um jogo de um game virtual único na internet porque até antes até antes dos blockchains você tinha lá o comércio de NFTs é em mercados fechados então você só conseguia transacionar aquela obra de arte naquela plataforma em uma única plataforma onde aquele NFT da arte era emitido vamos dizer assim você só conseguia transacionar aquele aquela ferramenta dos jogos do Fortnite naquela plataforma de jogo com o ingresso dos NFT da tecnologia blockchain aplicada aos NFTs o que aconteceu você trouxe escassez digital para aquele ativo seja ele uma arte física que é transformada num token ou seja numa arte digital que só existe na internet você trouxe o que? Tornou único aquela obra de arte e isso possibilitou o que? Ampliou o mercado então antes se você só negociava naquele mercado fechado naquela única plataforma lá você com a tecnologia blockchain possibilitou que você transcendesse aquele mercado e alcançasse novos mercados então hoje você consegue transacionar aquela obra de arte não só naquela plataforma mas você consegue leiloar numa só tesbe uma obra de arte como você tem visto isso só foi possível por causa da tecnologia blockchain quem não quiser embarcar nessa de NFT com blockchain vai desaparecer do mercado inclusive esse artigo que eu compartilhei com vocês que fala de NFT metaverso e DeFi eu menciono justamente que a porta de entrada para o metaverso vai ser através de NFT com blockchain então não adianta querer usar carroça muita gente foi contra usar o carro quando surgiu o carro ou usar energia elétrica inclusive a energia elétrica explode era isso que todo mundo falava na época quando antes lá do de haver aquela feira internacional de energia mundial que foi até financiada pelo JP Morgan filho todo mundo falava não queremos energia elétrica queremos continuar na vela na vela acendendo vela porque a energia elétrica é perigosa mata pessoas ou quando surgiu o carro o carro também as pessoas vão morrer porque a velocidade é muito alta e hoje quem não quer um carro quem quer andar de charrete certo eu entendo que há uma relutância das pessoas em qualquer coisa que seja novo inclusive com o NFT mas eu ainda não concordo muito com usar NFT para arte digital até porque você tem como não tornar tipo tem como você vender a sua arte digital sem que ela seja só aquela peça exclusiva ou sem ter tipo 10 peças exclusivas mas muito obrigada pela resposta e eu amei a sua palestra e pode falar perdão obrigada não a única questão é que a sua arte não vai ser única se você não usar a tecnologia blockchain é só esse o ponto e outra coisa que eu acho que ninguém está pensando ou percebeu é que quando você usa blockchain ou um NFT em blockchain você está potencializando os ganhos do artista porque você pode programar num contrato inteligente que toda vez que sua obra for revendida você ganha 10% do valor daquela obra e você não vai conseguir se você não usar NFT com blockchain então outra coisa que foi revolucionária do uso de blockchain para NFT é que por exemplo eu Tatiana fiz lá a Monalisa vamos supor digital e aí eu vendi para você Lia nessa transação eu ganho o valor da obra que eu vendi para você quando você vender para uma terceira pessoa eu vou ganhar eu Tatiana que fiz a obra vou ganhar 10% em cima da sua venda quando essa terceira pessoa vender para a quarta pessoa essa quarta pessoa vai automaticamente me pagar 10% por essa venda ou seja você está privilegiando os criadores de conteúdo ok agora você me deixou com uma dúvida de matar se a pessoa literalmente se a pessoa morrer e for dona de uma arte tipo criou a arte mesmo em NFT o direito de NFT dessa arte vai para quem e se eu comprei a arte por exemplo se eu comprei a arte eu sei que os direitos vão para mim comprar no caso não o direito de revender não o direito de replicar mas o direito de ter mesmo não tem como comprar para ter mesmo sendo NFT só como replicar e dando como porcentagem mas enfim a parada da morte então eu vou falar para você ler o link que eu compartilhei sobre NFT sobre a ótica jurídica que eu trato disso também deixa eu achar aqui o link de novo eu te passo aqui NFT sobre a ótica jurídica essa questão de propriedade intelectual transmissão de propriedade depois da morte tudo isso eu comento lá nesse link que é um artigo que eu fiz para exame show obrigada depois eu vou dar uma lida já abri um monte de link que você mandou aqui eu vou ler todos depois muito obrigada e quem e quem tiver com dúvida nessa parte de energia proof of work esse artigo da cliente telegraph é bem completo inclusive com dados eu cito tem um link para a universidade de Cambridge onde eles analisam o gasto energético do proof of work desde 2019 2019 ou 2018 eles fazem uns comparativos bem legais por exemplo quanto que quanto que gasta energeticamente o chá da 5 britânico comparado com o bitcoin tem umas coisas engraçadas vale a pena ler então professora Débora a gente está se aproximando do horário né isso vamos eu já vi que teve um aluno aqui que precisou sair para uma aula às 20h20 é geralmente temos às 20h20 os alunos vão para outras aulas bom mas acho que já foi bastante discutido né então temos mais a que agradecer né a Tatiana essa oportunidade de estar trazendo esse debate e esses links né para que a gente possa estar se apropriando melhor sobre o tema e refletindo sobre as questões éticas envolvidas né então é é uma novidade e a gente não pode deixar de ter na perspectiva que implicações éticas essa novidade está trazendo né então tem sido assim na nossa história a gente né eu acho que o ser humano precisa a gente precisa incorporar mais nas nossas inovações esse cuidado ético pensar no futuro também nessas implicações né que são uma incógnita mas a gente tem que pensar no presente né e aí fica aí né o desafio estamos no início não é isso Tatiana então deixamos aí para esses jovens esses meninos pensarem eu estou eu estou compartilhando aí um link é esse último link link Tatiana Revredo tem todos os meus artigos todos os lugares que eu escrevi livros palestras vídeos acho que ali dá para vocês inclusive um vídeo que eu gravei para Binance que falo bem sobre metaverso bastante sobre metaverso blockchain e NFT chama Binance Talks está nesse link também e agradeço aí a Rita pelo convite a Débora o professor Paul e espero ter conseguido responder aí todo mundo certeza obrigada eu que agradeço Tatiana obrigada realmente uma excelente palestra eu acho que a audiência também gostou muito pelo nível de comentários que a gente tem visto aqui os elogios obrigada pelo seu tempo também que você terminou ficando mais do que o planejado não, tudo bem eu espero que tenha sido bom para você também eu tenho certeza que para a gente foi enriquecedor muito obrigada eu que agradeço sem dúvida é enriquecedor eu espero que esse feedback é muito é bom saber o que o povo está pensando as curiosidades isso acaba gerando até outros artigos obrigada gente boa noite obrigada tchau 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 tchau